Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli Para o canal Nós em Foz, hoje eu estou um pouco gripado, espero que seja só gripe mesmo Mas está tendo um surto de Chico Cunha no Paraguai Ponta Porã, próximo a Pedro Rancabaleiro, também está tendo um surto nessa região Deve fronteira Cidade do Oeste já teve também os dados que está tendo também esse surto E eu quero comunicar aos estudantes de medicina para ficar atento com água Com essa coisa de... No verão os mosquitos, todo mundo já sabe que é essa catástrofe Os mosquitos ficam se aglomerando em tudo que é canto E está tendo um surto de Chico Cunha no Paraguai Já teve uns óbitos E eu estou pedindo para vocês terem cuidado e atenção Com água, né? Represada, com garrafas, né? Com tampas Com pneu no quintal Com essas coisas, né? Com balde, bacia, né? Deixo tudo invertido Porque está tendo um surto muito grande Teve muitos óbitos No Paraguai Já começou o governo do Paraguai Olha a Siriguela Estou vendo? Aqui é Siriguela Ó Siriguela é isso, ó Hum Essa está azeda Ai, meu pai Eu não lhe disse que quando tivesse Siriguela eu vim aqui, ó Bem docinha essa Ai, outra Eu não lhe disse que eu ia mostrar para vocês a Siriguela Olha aqui o pé de Siriguela Estão vendo? Ó Olha o chão Tudo em Siriguela Mas ela só dá lá em cima Como é que a pessoa vai pegar lá em cima? Não tem condição, né? Aí vamos nós Está tendo esse surto de Chico Cunha Aqui na região de fronteira Todo mundo gripado Um calor A mudança do clima Meu Deus Hoje eu não ia sair nem para gravar Aí vim visitar uma amiga Aí eu disse Não, eu vou fazer um vídeo Para poder Compensar que eu passei o dia todo sem gravar nada Que eu não gosto de passar um dia todo sem gravar pelo menos um vídeo, né? Mas eu estou muito gripado Gente, eu estou demais, ó Uma gripe sem fim Aí eu peguei e estava falando com as minhas amigas Eu digo, gente Tem que todo mundo se cuidar Aí eu liguei para uma estudante de medicina que está voltando Ela disse, Leandro do céu O que é que eu faço? Eu digo, não Tem que se prevenir, né? Apesar de que não tem muito o que se fazer Que tem que ser os dois governos, né? Brasil, Paraguai Tem que ficar atento a isso Porque já está virando, né? Um surto Porque tem muitos casos Forte e Guaçu Eu acho que já tem três Mas no Paraguai está assim, ó Então vou deixando aqui esse aviso para vocês Se vocês são estudantes de medicina Não deixem no verão aqui Água armazenada Né? Porque Vocês sabem Aqui é bom até tomar aquela vacina da malária Nessas vacinas Essas coisas que tem que tomar Tomem tudo, pelo amor de Deus Tomem as vacinas Tomem tudo direitinho Porque aqui é uma região que vocês vão ficar por seis anos, minha gente Já falei para estudante de medicina Vai vir morar em Foz Faça os exames Faça uma bateria de exame Faça uma bateria de check-up Porque eu já conheci estudante de medicina Que não fez tratamento Quando chegou na cidade de Foz Né? Aí apareceu os problemas de saúde E estava longe da família Foi A menina sofria de pressão alta Quase teve um AVC Porque o calor do Paraguai é grande Para quem não sabe Meu amor No verão Aqui pega fogo Estou brincando não Então se vocês vêm para cá Para a região de fronteira Olha se é pré-diabético Olha como estão as suas taxas de açúcar Né? É No sangue Olha a pressão arterial Examine tudo E se você estudando medicina Está sozinho aqui Está sentindo algum sintoma estranho Procura um posto de saúde Vai investigar Porque todo aviso É pouco Em coisa de saúde Então Fica esse alerta para vocês Eu falo com o maior carinho Né? Eu sei que Muitos pais ficam dizendo Ah ele não tem nada a ver com isso Não Mas é porque vocês estão longe da família Então se você sentir qualquer sintoma De qualquer doença Vocês tem que comunicar à família E de preferência Sempre a peça no médico do posto de saúde Um check-up para você Uma bateria de exame Que é assim que a gente previne as doenças É oportunista que ela chega Se instala na gente De repente Então esse aviso Não é só para chikung cunha Para vocês se cuidarem de tudo Para não ter nenhuma surpresinha Indesejado no curso de medicina Porque o curso de medicina Vai exigir de vocês Dedicação E não custa nada Você encontra a partida Fazer seus exames Para ver se está tudo bem Então deixa esse like Compartilha o vídeo E vamos que vamos Porque aqui é um canal Que juntos E misturado A gente leva a informação para vocês Mas não está brinquedo não Então encheira todo mundo Deixa esse like Esse joinha E vamos que vamos Tchau Se precisar de mim Me chama no WhatsApp Seja para assessoria Para estudante de medicina No Paraguai Ou no Brasil Ou para fazer as matrículas Para o curso de medicina Em 2023 No segundo semestre A gente já começou A fazer a matrícula Tchau 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 Tchau